Música De volta com o programa Boa Vontade Entrevista e o nosso convidado hoje é o jornalista e escritor André Mansur falando sobre jornalismo, mídia alternativa e literatura. Mansur, e como é que você vê o trabalho, o papel da imprensa alternativa no meio do jornalismo? Como é que você avalia isso hoje em dia? Hoje tem se tornado mais comum, né? Eu acho que hoje o pessoal do jornal de papel está começando a entender melhor como funciona essa mídia das redes sociais, por exemplo. Porque antes não dava muita atenção, mas quando viram que ali saíam coisas que não chegavam até a mídia, as pessoas liam aquilo que saía nas redes sociais, eu vi muito isso nas manifestações de 2013, que a informação mais completa estava dentro das redes sociais. Então eu acho que hoje os editores dos jornais de papel estão prestando mais atenção nas redes sociais, nos blogs, e estão de repente funcionando como um complemento. Eu acho que eles vieram para somar. Também tem muita coisa que você vê que é mal feita, mas eu acho que o profissionalismo do jornalismo pode chegar até as redes sociais. As redes sociais podem virar como se fossem veículos de imprensa mesmo, digamos, oficiais. E a tendência é essa mesmo, acho que é um complemento, não dá mais para ficar preso a um ao outro. Acho que a mídia tradicional tem que se reciclar, tem que aprender também com essa galera que está trabalhando com as redes sociais. Hoje você faz uma matéria com o celular e isso tem que ser entendido, eu acho que é um avanço na questão da mídia. O desafio aí seria a apuração da informação, né? Não pegar aquela primeira informação que você recebe, assim, ampaçã e colocar no ar, né? Exatamente, mas isso é uma coisa que vale para a mídia, sempre valeu para a mídia. Até você pegava uma informação no rádio, que é talvez o veículo mais dinâmico que a gente tinha até o surgimento da internet. E você não podia pegar aquilo de cara, muitos jornalistas já cometeu gafes de publicar coisas, de disseminar aquilo e depois ter que se retratar. Então eu acho que a questão sempre do primeiro momento, você tem que buscar apuração, buscar desenvolver aquela notícia. É aquilo que eu falei antes, do papel do jornalista hoje no jornal de papel, né? É você aprofundar a notícia e quem vai dar a primeira notícia hoje é quem está com a internet na mão, é quem está com o celular na mão, porque vai estar ali no momento, ali presente. Agora, evitando os exageros, evitando aquela exploração da imagem, você, uma pessoa acidentada, você ficar filmando, divulgar aquilo, realmente aí fere aquilo que eu falei, da exposição de uma pessoa, da ética também. Professor, você recentemente lançou uma obra, A Invasão Francesa no Brasil, o Corsário do Clerc ataca o Rio de Janeiro por Guaratiba. Onde nasceu o interesse para escrever sobre esse tema? Esse tema eu coloquei um capítulo dele no meu livro Velho Oeste Carioca, e o Ronaldo Moraes, que fez a pesquisa comigo, que faleceu recentemente, ele me procurou em 2009, porque ele tinha uma pesquisa muito grande sobre o do Clerc. Ele tinha feito pesquisa, inclusive, com pesquisadores da ilha de Guadalupe, no Caribe, onde o do Clerc nasceu. Ele sempre teve um interesse muito grande por esse personagem, e a partir dali a gente começou a juntar o que eu tinha e o que ele tinha, e começamos a desenvolver um livro. Isso durou, nós lançamos a primeira edição em 2014, durou cinco anos, a gente sempre buscava mais informações. A maior parte dos arquivos de pesquisa que estão citados no livro são pesquisas que ele fez. Eu trabalhei mais no texto, no desenvolvimento do texto, e alguma coisa que eu pesquisei depois, mais para a fase final. Mas, assim, nós juntamos realmente o interesse dele muito maior pela vida do do Clerc, e o meu que tinha mais a ver com a Zona Oeste, porque o do Clerc invadiu o Rio de Janeiro por Barra de Guaratiba, então é ali que despertou a minha curiosidade. E ele é um personagem que, na França, ele não tem muita evidência, porque ele perdeu a batalha, então é o do Guetruan, que veio depois dele, que tem muito mais evidência, porque ele venceu a batalha no Rio. Então o do Clerc não deixou um diário de viagem, e o próprio inusitado da expedição dele, de atravessar as montanhas do Rio de Janeiro, de Jacarepaguá, de Vargem Grande, até chegar ao centro do Rio, sempre foi algo que me despertou muito, assim, como eles fizeram isso, né? Cerca de mil corsários franceses, atravessando a cidade pelo lado distante dela, o lado oeste, e dali atravessando as montanhas todas até chegar ao centro do Rio. Esse foi o meu maior interesse, até como interesse jornalístico. E o Ronaldo sempre teve interesse pela figura do do Clerc mesmo, então nós juntamos os dois interesses e fizemos o livro. Até porque quem conhece um pouco aquela topografia ali, justamente da Barra de Guaratiba, ali a praia da Barra de Guaratiba... É, é verdade. Até chegar ao centro do Rio seria algo bem delicado e bem trabalhoso, transpor aquelas montanhas ali. É, parece que eles foram guiados por escravos que fugiram de uma fazenda, que seguiram trilhas indígenas. Eles levaram oito dias para chegar perto do centro do Rio, e eles foram saquear uma fazenda, a fazenda do Camorim, Jacarepaguá, mas parece que, assim, mesmo sendo uma trilha, que evitaria maiores transtornos, mas mesmo assim é complicado, porque é uma região muito montanhosa, e tanto que eles levaram oito dias para ele. Eles invadiram o dia 11 de setembro de 1710 e chegaram no dia 19, mais ou menos ali perto do centro, aí depois que eles foram para o centro do Rio. Manso, fala para a gente, por que o seu interesse tão particular sobre uma região da cidade do Rio de Janeiro, que geralmente as pessoas... É um local de muita moradia, principalmente a região de Campo Grande, você sabe bem, tem crescido muito, tem expandido demais. Mas por que o seu interesse por buscar a história, que inclusive é muito rica pelos seus livros, pelas suas pesquisas, percebe-se isso, tem uma história muito longa, muito vasta, da Zona Oeste do Rio. Mas quando que nasce essa sua vontade de começar a escrever sobre a Zona Oeste, que geralmente não se escreve, as pessoas falam muito sobre centro e Zona Sul, mas a Zona Oeste do Rio. E como eu já gostava da história do Rio, e eu moro em Campo Grande, eu fiquei pensando, poxa, a minha região não tem nada publicado. Então, qual seria... O que tem de interessante ali? Eu comecei a pesquisar, vi a história do Duclerc, vi a história da fazenda de Santa Cruz, da fábrica Bangu, dos Bondes de Campo Grande, e vi, poxa, isso de repente dá um livro. Foi um interesse maior em valorizar a história da região, para que as pessoas que moram lá pensem assim, poxa, o lugar onde eu moro tem uma história rica, né? Eu tenho que valorizar esse lugar hoje, para daí reivindicar melhorias para ele. Que é o que os moradores da Zona Sul fazem ali, da Tijuca, na Zona Norte fazem. Eles sabem que a história daquela região é muito rica, e por isso acho que eles têm uma consciência maior da importância daquilo ali. Então, quando eu tento contar a história da Zona Oeste e um pouco dos subúrbios, eu tento fazer com que essas regiões sejam mais valorizadas pelos próprios moradores. E eu acho que eu tenho conseguido, porque o retorno tem sido muito bom. Eu vejo muita gente, até gente que não está muito acostumada a ler, não tem muito interesse em leitura, mas quando eu pego o livro, fico interessado pelos fatos históricos que eu narro ali. Então, é mais para valorizar a riqueza do local a partir do seu interesse histórico, pelos fatos históricos, e fazer com que as pessoas tenham consciência da importância daquilo ali, do passar e da memória daquele local. Você fez uma matéria muito relevante sobre o Templo da Boa Vontade, completando 26 anos de existência desse monumento mais visitado da capital federal, segundo dados oficiais. Eu queria que você falasse, até porque você passou alguns dias lá no Templo, fazendo todo um estudo para escrever esse texto. Eu queria que você falasse sobre essa sua experiência, o que você viu lá de marcante no Templo da Boa Vontade, como é que você se sentiu nesse ambiente. Foi bom você falar nisso, porque ali foi uma das experiências realmente mais emocionantes que eu tive na minha vida, foi quando eu tomei contato com a NBV, foi em 95, eu e o meu editor, o Carlos Alberto Guimarães, nós viajamos para Brasília, ficamos um fim de semana lá fazendo a matéria. Não, foi um impacto muito grande, assim, o contato que eu tive com tudo lá, com a espiral, com a mandala, com todo o ambiente do Templo. Quando eu entrei no Templo, realmente eu vi um ambiente de muita paz ali, eu vi algo que realmente é... o que estava sendo descrito era realmente verdade. O meu amigo, o Carlos Alberto, eu também não conhecia a NBV, ele falou que quando fez ali a espiral, ele sentiu um impacto muito grande quando ele ficou ali no... bem no meio mesmo, bem no centro, e parte do cristal, né? E o contato que eu tive com as pessoas de lá, aquilo realmente me... foi uma experiência muito emocionante. Depois eu voltei lá, trabalhando na NBV, então aquela matéria nós fizemos com muito carinho, foi um caderno bem grande que nós fizemos. E depois, nesse momento, eu conheci algumas unidades da NBV, eu fui à Volta Redonda, eu fui à Niterói, também foi a Adel Castilho. Então, ali eu acabei, de certa forma, me credenciando para trabalhar na NBV no ano seguinte. Mas aquela experiência do Templo, realmente foi algo que me marcou muito, assim, foi muito emocionante. Mansur, eu gostaria de agradecer mais uma vez você que sou lá de Campo Grande para nos atender aqui na Boa Vontade TV no centro do Rio. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alain. É sempre um prazer vir aqui visitar meus amigos e, assim, ser entrevistado, eu costumo assistir bastante o programa, né, a programação, e voltar aqui para a NBV é sempre um prazer. Obrigado. Hoje, nós conversamos no programa Boa Vontade Entrevista com o jornalista e escritor André Mansur, compartilhando um pouco da sua experiência no jornalismo, além dos avanços e desafios nesse ofício. E o programa Boa Vontade Entrevista fica por aqui, mas você segue na audiência da programação da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você. Boa Vontade Entrevista